Até umas horas de partir já tô feliz, pois sei que fiz história, muita nóia Moleque entre a vida e o calibre, muitos que a tempo já não sonham, apenas sobrevivem, não vou chorar Vou correr irmão, representar minha terra, seu orgulho do meu chão E a vida se passa como um breve improviso, gotas secas de vingança, tirando a face e o sorriso